Oi, tudo bem? Eu sou a Luciana Livieiro, você está aqui no canal Lulivieiro. Já vou pedir para você deixar o seu like, porque o nosso assunto de hoje é muito interessante. Especialmente para você, para mim, para a gente que está aqui na internet. Seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Pinterest, usando o Google. Tudo isso já faz parte do nosso dia a dia e a gente faz automaticamente. Uma postagem, uma pesquisa, qualquer coisa, a gente acorda com o telefone na mão. Agora, será que isso é normal? Será que a gente está sendo levado a criar esse hábito e se viciar no celular e na internet? Essa é uma das muitas discussões que vieram à tona com um documentário que eu quero recomendar aqui para vocês, que é o Dilema das Redes Sociais. Esse documentário está no Netflix, provavelmente em algumas outras plataformas de vídeo também e de streaming, mas é de grande importância, gente. Porque, de fato, a gente não faz ideia, e a gente só chega a essa conclusão depois de assistir a esse documentário, de como a nossa vida está sendo modificada pelas redes sociais e pela internet de uma maneira geral. E eu digo não só modificada por essa questão dos hábitos, de a gente estar cada vez mais dependente, inclusive, do telefone celular, mas também como o conteúdo que a gente vê pode estar transformando até a nossa personalidade, as coisas em que a gente acredita, os nossos valores. Esse documentário, o Dilema das Redes Sociais, reuniu vários ex-executivos dessas grandes empresas de internet, do Twitter, do Face, do Instagram, do Pinterest, do Google, e todos eles estão ali denunciando uma atitude que eles consideram antiética, perigosa e imprevisível para o nosso futuro. Esses executivos vieram dizer que não só a gente está sendo monitorado, ou seja, os nossos hábitos, os nossos gostos, tudo isso está sendo colocado num imenso banco de dados, mas também que essas informações são usadas para nos induzir a consumir certo tipo de conteúdo, de assunto, a consumir certo tipo de produto. No fim, dizem eles, todo esse monitoramento, toda essa estratégia, todo esse esquema, existe para que, no fim das contas, os anunciantes dessas redes sociais tenham sucesso com os seus produtos. Ou seja, segundo esses executivos, a gente estaria sendo levado a acreditar em certas coisas e a adotar certos tipos de comportamento com a finalidade de ficar mais propensos a comprar um ou outro produto, a praticar uma ou outra atividade, a fazer parte de um ou outro grupo. Por falar nisso, essa questão da polarização já veio à tona também com um outro documentário que vocês têm que assistir, que se chama Privacidade Hackeada. Esse é um documentário que já faz um, dois anos, que está no ar, também na Netflix, também em outras plataformas, procura aí Privacidade Hackeada e que fala já do trabalho que foi feito pela Cambridge Analytica, que era uma empresa justamente que monitorava comportamentos, etc. e tal, para induzir as pessoas a ficarem de um lado ou de outro, da esquerda ou da direita. Vocês repararam que tudo isso surgiu agora? Por quê? Desde que o homem é homem, desde que a sociedade existe, desde que as eleições existem, há também, há diversidade de opiniões. Sempre houve. Sempre houve. Quem era do PT e quem era do DEM ou do PSDB, sempre houve. Mas a gente nunca se odiou como a gente se odeia agora. E isso, gente, seria resultado justamente desse trabalho que é feito pelas redes sociais. Segundo esses executivos, existem mecanismos ali que fazem a gente consumir cada vez mais material tendencioso. Então, se eu estou assistindo um vídeo sobre maquiagem e eu dei um like nesse vídeo, o vídeo na sequência já vai entender que eu gostei daquilo e vai mandar mais conteúdo daquilo pra mim. Cada vez mais. Inclusive, pra eu não sair da rede. Pra eu ficar ali. Opa, chegou um outro vídeo. Ah, esse deve ser legal também. Vou assistir. Ai, meu Deus, olha esse agora. Vou assistir também. E assim você vai ficando horas e horas e horas. E vai se viciando nos aparelhos. Seja na televisão. Eles estão em todos os lugares. Estão no laptop. Estão no tablet. Estão na televisão. Estão no nosso celular. Na nossa mão. A gente acorda e já vê. Então, são assuntos muito interessantes que eu estou aqui chamando, fazendo uns highlights. Salientando algumas coisas. Outra questão que eles colocam nesse documentário que eu estou falando do dilema das redes sociais é o malefício que essa história de filtros e etc. e tal, e das próprias redes sociais, provocam nas crianças, gente. As próprias crianças que estão ali formando a sua personalidade. Primeiro, essa questão dos filtros. Eles mostram até, eles encenam um exemplo com uma menininha, uma atriz, obviamente. O documentário tem essa parte também, né? De uma encenação ali. E mostram essa menininha trocando os filtros. Ah, eu quero ter cílio assim, eu quero ter nariz assim, o rosto mais alongado, o cabelo loiro, não sei o quê. Ou seja, ela está se transformando em outra pessoa. Para ter like. Se ela tem like, ela reforça isso. E na cabecinha de criança dela, entende que é daquele jeito que ela tem que ser para ser gostada. E falam, obviamente, do aumento dos casos de autoflagelo em crianças e adolescentes, em pré-adolescentes e adolescentes, gente que se machuca, que se corta, etc. E nos suicídios. Relacionados a essa questão da autoestima. E dos likes que você recebe, e de você ser aceito, hoje o ser aceito pelo grupo, é ser aceito nas redes sociais. Então, assim, são toques muito importantes se você tem filhos, e mesmo se você não tem, é o que estão fazendo com a gente. É para ficar de olho, é para ficar ligado. E da mesma forma, eu recomendo, de novo, o Privacidade Hackeada. Porque o Privacidade Hackeada, ele mostrou a história da Cambridge Analytica, que eu estava falando, e como essa empresa, que, aliás, já fechou, por causa das denúncias contra ela, gravíssimas, de que teria influenciado o resultado do Brexit, que foi aquela votação em que os ingleses, né, decidiram sair da comunidade europeia. Muita gente diz que aquela eleição foi direcionada pelas redes sociais. Além disso, como as redes influenciaram, e a mesma Cambridge Analytica, os resultados das eleições nos Estados Unidos, que levaram Trump ao poder, e aqui no Brasil, que levaram Bolsonaro ao poder. Como eles usavam as mensagens, as hashtags, as redes, contra a sociedade. E esse é o grande ponto, que eles estão colocando, tanto um documentário, o Dilema das Redes, quanto o Privacidade Hackeada. É o grande risco que a gente está correndo de ser feito de marionete pelo dono da bola, que a gente nem sabe quem é. E ser feitos de marionete sem nem fazer uma ideia de que a gente está sendo usado para isso. Então, são assuntos importantes, eu espero que vocês assistam o Dilema das Redes, Privacidade Hackeada, são discussões que a gente tem que trazer à tona, vocês vejam aí, a gente costuma dar aqui no A Indignada, né, no nosso quadro de notícias aqui no canal, toda quinta-feira, ao vivo, nove horas da noite, as questões envolvendo o Mike Zuckerberg e o Twitter, que agora essas empresas estão sendo responsabilizadas pelo conteúdo que colocam nas suas redes cada vez mais, né, e essa história tem também a ver com isso. Então, a gente precisa saber para se defender. Sempre alerta, informação é poder, nunca se esqueçam. Deixa o seu like aí para mim, por favor, se você é novo aqui, inscreva-se no canal e recomenda esse vídeo, espalha essa informação, informação verdadeira, informação apurada e informação com a intenção de abrir os olhos do brasileiro. Eu conto com você e a gente se vê aqui no canal Luliviero. Beijão! Tchau! Tchau!